E essa semana, como já é tradição, as peixarias registram um movimento bem maior com a procura do peixe para a semana, para a Sexta-Feira Santa. Em Blumenau, um dos locais é a Feira Livre, bem pertinho do Parque Vila Germânica. A Priscila levou para casa garoupa e anchova. A gente vai fazer ele com farofa de camarão e queijo e assado no forno. Fica uma delícia. Vai, vai ficar bem bom. Muita gente ainda não comprou o peixe para a Sexta. Vai deixar para mais perto. O Lindomar está vendendo tilápia na Feira Livre da Humberto de Campos, a R$ 9,00 o quilo. A procura está grande, mas é na Quinta e Sexta-Feira Santa que as pessoas procuram mais por causa do consumo. Vai ter peixe para todo mundo? Vai, vai ter peixe. Até sábado e meio-dia a gente espera o pessoal comprar tudo o peixe que nós temos. O dono dessa peixaria diz que o movimento nessa época do ano chega a aumentar 30%. O que eu vendo no mês, eu vendo numa semana. Realmente a tradição de comer peixe fresco é muito grande. Então, há um acúmulo muito grande de pessoas querendo comer seu peixinho na Sexta-Feira Santa. O bacalhau é o mais desejado, só que o preço dele. Aí, como opção mais barata, tem a corvina, o dourado. Agora, quer uma dica importante para não se arrepender na hora de comprar o peixe? Dá uma olhada nele. Se o olho estiver brilhando, pode confiar. Não vai se arrepender. Mas tem outras dicas importantes também. A textura do peixe, você tem que apertar no peixe, a carne tem que ser firme. Você colocou o dedo no peixe, o peixe, a carne tem que voltar. A escama tem que estar firme, ela não pode estar soltando. A guerra do peixe tem que estar vermelha. São alguns indícios da qualidade do peixe. E comer peixe faz bem para a saúde. Mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de prepará-lo. Peixe frito, por exemplo, é melhor evitar. A gordura em si que a gente utiliza para fazer a fritura não vai estar trazendo os benefícios que esse alimento estaria trazendo para a gente. E dá preferência para os peixes ensopados, cozidos, assados ou grelhados.